Se a graça já te encontrou E o mal já te deixou em paz Se o passado já te perdoou Porque passou, passou, ficou pra trás Se tudo na vida tens Se tudo está tão bem Vem, segue-me Se o teu bom, teu mar de flores E leve só as tuas dores Vem, segue-me Se a tua vida é de mim Mas falta algo ainda Vem, segue-me Se o teu Deus Vem, segue-me Você que teve sempre o que quis Você que é feliz Se tudo aqui é conspirando Eu falava Se tudo é sonho e cor Pra querer e querer mais Se tudo é sonho e cor Se tudo é sonho e cor Vem, segue-me Se o teu bom, teu mar de flores E leve só as tuas dores Vem, segue-me Vem, segue-me Vem, segue-me Se o teu bom, teu mar de flores Se o teu bom, teu mar de flores E leve só as tuas dores Vem, segue-me Vem, segue-me Se a tua vida é dormida Mas falta algo ainda Vem, segue-me Sou o teu Deus Vem, segue-me E segue-me Vem, segue-me Abertura